que é a Solução Record TV cada vez mais perto de você, junto e misturado. 99-601-8888. Olha só, o Brasília em Ação dessa semana vai mostrar como empresários de diversas áreas se preparam para faturar na posse presidencial, sabia? Um exemplo é o setor hoteleiro, que espera a reserva de 95% das unidades disponíveis. Os hotéis já estão assim, ó. Vamos assistir com o Marcelo Moraes. Marcelo, estou com saudade de você aqui no estúdio, tá? Beijo para você. Conta essa história para a gente. No próximo dia, primeiro, Brasília vai bombar. Devem ser mais de 300 mil pessoas vindo para a posse do novo presidente eleito. A Esplanada dos Ministérios também já está bombando. Um monte de gente trabalhando, de vento em popa, para receber toda essa gente. Não vai ser só na Esplanada, não. Logística de transportes, bares, restaurantes e hotelaria estão com a expectativa altíssima para bombar de faturar nesse período tão importante. Você que é empresário, atenção, vai ter muita gente para consumir o seu produto. Os aeroportos já estão cheios e a hotelaria está esperando quase 100% de ocupação. E não é só aqui em Brasília, no Plano Piloto, não. No Distrito Federal inteiro. Nós vamos ouvir o Elivan, que é lá de Itaguatinga, tem quatro hotéis. Olha a expectativa que ele está lá em Itaguatinga também. Nós estamos localizados na cidade de Itaguatinga, né? Nós temos quatro unidades. Das quatro unidades, nós temos aproximadamente 110 quartos. E nós podemos atender em torno de 350 a 400 hóspedes. Hoje, nós já temos uma demanda de 95% de lotação fechada para posse. Nós fizemos reformas necessárias, contratamos mais gente. Nós temos uma equipe de prontidão para atendê-los a qualquer momento. Se possível, um reforço também na questão da segurança, na higiene, no ambiente. E facilitar com que essas pessoas estejam bem acomodadas e se sintam em casa. Que é o nosso lema, uma casa fora de casa. A importância que nos traz nesse momento político é que a gente consiga alavancar cada vez mais nossas empresas. Que a gente busque novas unidades. E que cada dia mais a gente possa atender a clientela que é a nosso carro-chefe. A geração em termos de porcentagem em rendimentos, ela será ótima. Até mesmo porque a gente está atendendo tanto aos funcionários e à demanda que a gente procura, direta e indireta. Então, a gente acaba fomentando o comércio local, de uma forma, de todas as maneiras. Seja qualquer fornecimento de serviço e venda de material e o nosso serviço em si. A rentabilidade, ela cresceu bastante. Nós temos algo de 50% a mais do nosso faturamento nesse período do ano. Nós, com esse rendimento, nós pretendemos melhorar cada vez mais nosso rendimento. Oferecer um melhor serviço, mais do que a gente tem aos nossos colaboradores e aos nossos hóspedes, que é a nossa clientela. E procurar fazer com que esse rendimento, ele nos traga novos desafios. Está vendo aí, né, gente? A expectativa está no DF todo. Olha o presidente do sindicato de bares, hotéis e restaurantes, o Jael, que já é nosso sócio aqui no Brasil em Ação. O que ele está esperando para esse período tão importante para você, empresário, faturar aqui no DF? Continua firme e forte as reservas já efetuadas na rede hoteleira como um todo. E a gente espera que tenhamos, pelo menos, em torno de 90% a 95% da taxa de ocupação. Porque isso vai trazer uma excelente movimentação para todo o trade turístico na cidade. E você que trabalha com logística de transporte, aplicativo de transporte, atenção, viu? Não tira a feira agora, não. Vamos faturar, gente. Olha só esse empresário lá do Guará, que já está com 70% da sua frota toda alocada. E não é pequena, não, viu? São 600 veículos que já estão, quase todos, reservados. Olha só. Já no final do ano a gente tem uma demanda já alta de locação, mas para a posse do presidente nós temos cerca de 20% das nossas procuras vinculadas à posse do presidente. Geralmente a gente procura atingir 95% de locação. Esse número já está 100% finalizado e uma grande demanda para clientes que vêm para a posse do presidente. Dentro desse trabalho também a gente atende as comitivas, né? Vários locadores de Brasília atendem comitivas presidenciais, executivos, novos deputados que vão vir para a posse para prestigiar a posse, mas também ele já vem para fazer o trabalho de adaptação na capital. Acaba que por ser um evento com um espaço pequeno de tempo, a gente tem que procurar parceiros, tanto para a locação de veículos, né? Que às vezes a nossa própria frota não atende toda a demanda, principalmente no transporte executivo, então às vezes a gente precisa de novos carros com parceiros, motoristas e também freelancers para o operacional, porque acaba que você tem que ter uma logística muito rápida pelo pequeno espaço de tempo, então devolução, entrega, manutenção do veículo, você precisa de contratação de nova mão de obra. Nossa empresa de trabalho temporário nesse espaço de tempo ficou em torno de 10. É isso, gente. Brasília e o Distrito Federal numa super expectativa para faturar bastante nesse final de ano e início de 2023. Super importante para você, empresário que trabalha em barra, restaurante, hotel, aplicativo de transporte, para ganhar um extra. Tem a aposta do presidente, tem a aposta do governador e tem também, em fevereiro, a aposta dos deputados e senadores eleitos para o ano de 2023 até 2026. Vamos faturar, botar dinheiro no caixa, você que já teve um Natal legal, aproveite essa época e depois tem fevereiro, março, são meses difíceis, carnaval, economia dá uma parada, é a hora de você fazer uma poupança, tá legal? Vejo vocês em 2023. Um beijo, feliz ano novo para todos, paz, saúde, sucesso e alegria. Tchau! Amém! E olha que essa semana a gente mostrou aqui que o GDF estava chamando as pessoas para se inscreverem para poder se cadastrar e ser ambulante nessas festas, né? Você fez seu cadastro? São quatro dias aí para você vender por causa da aposta, da festa de fim de ano, do Réveillon. Uma ótima oportunidade. Gente, olha só o que aconteceu no...